Fala galera, beleza? Ed na área, trazendo o Gigantossauros, o jogo lançamento da Outright Games, aí tem pra todas as plataformas do mercado, não está no Game Pass e nem na Playstation Plus, mas é uma ótima opção pra quem gosta de jogos infantis, quer jogar com a garotada aí em casa, curtir essas férias. Jogo da animação, Gigantossauros, que em breve vai ganhar um jogo de kart, em português. Você pode jogar no fácil ou normal, se você precisa de ajuda e dicas pro jogo, ou no normal, e você pode mudar isso aqui a qualquer momento. Lembrando que o jogo é 1000G, são 32 conquistas e são conquistas de colecionáveis em sua maioria. Não é difícil, só que exige um bom tempo, igual os jogos do Patrulha Canina, tá bom? A casa de todos os tipos de dinos é um lugar maravilhoso, bonito e seguro, mas existem perigos. Olha, são o Crore e o Toter, dois Velociraptors muito malandros. Eles roubaram o ovo de filhote. Ai, que desastre! Diga oi para os nossos amigos, Rocky, Tiny, Bill e Maz. Rocky joga a bola. Mazzo, atrás de você! Crore tropeça tão feio que fica vendo estrelas, mas Toter não desiste de recuperar seu prêmio roubado. Os Raptors pegam o ovo e saem correndo. Apesar da determinação da turma, parece que o ovo está perdido para sempre, até que a Mazzo faz uma observação. Vejam só, o que é isso? Olhem para o chão! Os Raptors deixaram pegadas, e é assim que vamos achá-los. Esqueci de falar que o jogo também está dublado, né? Ele fica dando dicas o tempo todo aí, do que você tem que fazer, tá? É só seguir o caminho, a trilhazinha aqui. Geralmente, o jogo já aponta todos os locais que você tem que ir. Tem um mapa aqui da área do game, conforme você vai abrindo, né? E vai descobrindo as coisas. As corridas de kart, elas são intercaladas com o jogo, né? Ed, tem corridas de kart? Tem, porque o jogo em breve, ele vai ganhar também um jogo de kart, né? O X a gente ataca. Pode jogar quatro jogadores simultâneos na mesma tela, tá bom? Então você pode chamar aí quatro amigos seus, para ser um dos quatro gigantossauros aí, e te ajudar nessa aventura. Nossos amigos encontram os raptors, que ainda estão com o ovo. A terra começa a tremer, e uma grande sombra paira sobre os raptors. O gigantossauros chegou. Os raptors fogem em pânico. O ovo é lançado bem lá no alto. Pega, Rocky, pega! O ovo está sã e salvo. Giganto se retira pisando forte. Mas, de onde veio esse ovo? Quem vai nos mostrar o caminho? O que é aquilo lá no céu? É a nossa amiga Hagen. Rocky dá o ovo para ela. Podemos contar com você? Os amigos agradecem. Enquanto Hagen se prepara para voar, o ovo logo retornará ao seu ninho, para o orgulho dos dinos. Algo está caindo do céu. É um meteorito do espaço. Ele bloqueia o vulcão. E a savana começa a tremer. Mais pedras caem do céu. Uma bloqueia a caverna dos dinos. Hagen tenta se esquivar delas. Tenha cuidado com o ovo. Hagen voa para lá e para cá. Para escapar viva da tempestade de pedras, o ovo cai de seu bico. Coitado do pequeno filhote de dino. Os dinos voltam de pressa para a caverna. Para ver o vulcão pelo telescópio. Uma pedra gigante bloqueia o caminho. Agora resta pouca esperança para seus planos. Mas Masu se lembra de algo. Sua fiel luneta. Agora a turma só precisa escalar até o topo do monte. Bom, vamos lá. O jogo é muito bem dublado, cara. E é dublado pelos mesmos dubladores do desenho, cara. Muito legal. Muito legal. Para criançada, isso aqui é um prato cheio. É um jogo grande. De certa forma, vocês podem ver aí que tem diversas fases. Tem diversas coisas para fazer entre as fases, né? A gente percebe aqui, por exemplo, nos coletáveis. A gente tem que coletar ovos, umas frutinhas e também tem que fazer árvores florescerem. Cara, e o mais legal é que a curva de aprendizado é muito rápida. É questão de 5 a 10 minutos. Você já aprende aqui tudo que o jogo tem para oferecer. Eu recomendo, apesar do jogo ser um pouquinho caro na Xbox Store e demais lojas, a gente tem que alternar aqui com o personagem próprio, tá? Ele vai sinalizando. É tipo o Lego, né? Põe o personagem próprio ali, ele dá o botão. Apesar do jogo ser caro na Xbox Store, Prestige Store, Nintendo e Shopping, infelizmente esses jogos infantis são caros nas lojas, né? Eu recomendo você pegá-lo numa promoção ou jogá-lo num serviço. Ou sei lá, um dia que tiver um final de semana gratuito. Você poder jogar ele aí e fazer as conquistinhas dele, tá? Como eu falei, não é difícil. É só jogar e coletar as coisas. Opa, é aqui. É um jogo muito agradável e, cara, recomendado para toda a família. Antigamente, quem fazia esses jogos aqui era a Disney Games. Vocês lembram, né? Na época do PlayStation 1, PlayStation 2, A Disney Games fazia muitos jogos sobre seriados, filmes e coisas do tipo. Hoje é a Arturite Games, né? Ela licencia e ela distribui, também faz os jogos, né? Os estúdios internos aí que ela contrata. Aqui ensina como é que pula, ó. A jogabilidade é bem variada desse tipo de jogo, né? Vocês vão ver aí na... Vou ver se eu consigo chegar na parte de kart, que eu achei a mais legal E tô bem ansioso pro jogo de kart do Gigantossauros. Esse ano a gente vai ter jogo de kart, o Kart Ride Drifter, daqui a alguns dias. A gente vai ter o Gigantossauros, vai ter dois Smurfs, enfim. Já no alto do monte, Masu entende o que está acontecendo. A pedra segura a pressão do vulcão, causando terremotos na savana toda. Ufa! É só a nossa amiga Yati, uma gentil branquiosaura. Vocês precisam que salvar os ovos, a sábia dinossauro implora. A savana foi chacoalhada. Os ovos caíram dos ninhos. Os raptors estão caçando. Então não temos tempo a perder. Bom, pegue o ovo. A dica aqui é você não pular de grandes alturas, porque se você pular, você vai acabar perdendo o ovo. Vai voltar o ovo para a sua posição original, né? Então sempre pegue os elevadores aqui e leve o ovo para onde está mostrando, geralmente no mapa ou nas setas espalhadas pelo jogo. Esse é um dos objetivos, né? Um dos primeiros. Eu achei, na minha ideia, claro, né? Eu sei que é um jogo infantil, mas na minha ideia, o jogo poderia ter uns objetivos iniciais um pouco mais diferenciados, né? Você gosta de ficar carregando um objeto para cá e para lá. Meio que é meio monótono. Demorei mais ou menos aí uma meia hora, uma hora para a gente ver um pouquinho realmente de ação dentro de jogos do tipo. A câmera é boa. Não tive dificuldades com ela. Geralmente em jogos 3D a gente tem um pouco de dificuldade com câmeras. A gameplay é boa. E o áudio também funciona muito bem. Pô, vou aqui. Meio que quando você coloca o ovo, você completa uma parte da fase, ó. Outros ovos estão perdidos, você também pode encontrá-los no mapa. Aqui, ó. Tem os ovos aqui. Você vai na direção certa e encontra os ovinhos. Aqui em cima, ó. Aqui tem sementes se a gente criar as nogueiras. Já marcou no mapa. Belezinha, né? Uma coisa que eu senti falta põe o mapa na tela. É, podia ter um mini mapa ali. Ele ficar te acompanhando. Não sei por que não tem, mas... Tudo bem, né? Podia... Cabe bem ali, né? Até porque... Vamos ser sinceros. Quatro jogadores. Os quatro ficaram ali apertando select, se guiando. Ó, aqui, ó. Eu pego 200 dessas frutinhas e venho aqui, ó. Nessas casquinhas, ó. Planto. E tem 10 pra fazer. E são dos coletáveis também do jogo. O jogo é bem difícil de você morrer, né? De você perder vida. Ó, a câmera, ela... Auto-gira. Você não precisa se preocupar. A gameplay é bastante funcional. Não tive dificuldade. É... No fácil, no normal. É um jogo bem tranquilo de jogar. Tais como são os patrulhas caninas da vida, né? Achei outro ovo. Vamos levar lá. A gente só tem que desviar daquele... Grandão ali. Desviando daquele grandão, tá tudo bem. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Eu quero mostrar pra vocês a parte de kart que eu achei muito legal, cara. Ele me lembra um pouco aquele Crash Tag Team Racing. Acho que é do Playstation 2, né? Que tinha o modo aventura. Que você fazia as fases de plataforma e também interagia junto com as fases de kart. E quando você vai abrindo elas, elas ficam disponíveis. Mais um VN colocado. Completa a fase. Coloca todos os ovos. Aí tem mais desafios pra você fazer também. Se a gente falta, talvez, um botão de correr. Sabe? Sei lá. Um botão de rolar. Alguma coisa pra tonar um jogo mais dinâmico. É, você pode pular na água também. Esqueci de falar isso aí. Vamo lá. Pronto. Por isso que eu falo. Falta um pouquinho mais de velocidade. Eu não sei se é da Outright Games, mas ela faz uns jogos um pouco mais lentos do que o normal, né? Alguém teria que sugerir a ela uns jogos mais rápidos ou com sensação de velocidade melhor. Tá, e mais um. Vou completar pra vocês esse mundo. Depois completa. Acho que vem a fase de kart. Existem canais focados em jogos infantis, né? Como não é o caso do nosso. É que eu trago porque eu quero trazer a variedade, né? Senão só fica naqueles jogos de tiro, porrada, bomba, luta. Eu gosto de trazer mesmo que são jogos de luta, né? Até também tem jogos de luta que são mais de boas, né? São mais... São mais infantis também, né? Como a gente teve no My Hero Pony. Opa, opa, amigão. Pode passar aí, cara. Fica à vontade aí, amigão. Não tem... Não tem internecessário. Vamos lá. Cara, esse jogo aqui além de ter uma durabilidade bacana é muito relaxante. Sei lá, você jogou vários jogos estressantes, difíceis e tal. Aí dá uma jogadinha nesse joguinho aqui ou põe seu filho pra jogar e fica assistindo. Cara... É uma terapia. Me surpreendeu bastante fora da dublagem, né? Hoje a gente tem produtoras até menores que a Alt-Rite que eles não colocam dublagem. Nem a legenda quem dirá a dublagem, né? A gente vê uns trabalhos tão legais como Patrulha Canina como outros jogos de corrida da própria. Se não me engano, o Ryan ele não é dublado, né? mas ele tem a tradução calma aí o ovo vai voltar no mesmo lugar que eu tava tá, tem que mudar o moné isso pra onde foi o ovo aê Bacana, né? Vamos lá Opa, opa, opa Talvez o único defeito a apontar seja realmente o preço, né? Que de primeira assim não agrada muito mas numa promoção ele fique mais elegante pra você adquirir e fazer os 1000 Gzinho claro, né? devia ter um negócio de viagem rápida também, né? Algo terrível acontece a terra mas os ovos estão a salvo nos ninhos giganto sente alguma coisa e começa a correr agoniado olha que nozes deliciosas elas se espalharam por toda a parte podemos juntá-las para o giganto para ver um sorriso no rosto dele vamos lá nova fase disponível que é a fase de kart que eu falei pra vocês, tá? escolher um carrinho aqui vambora o que é aquilo embaixo das folhas mostre para a gente Mazzo puxa quantos carros tem um carro de corrida para o rock um automóvel para Mazzo uma bolha para o Bill e um caminhão para Tiny também dinos liguem seus motores é hora de correr na pista se queremos alcançar o giganto precisamos pisar fundo e olha ele vira no jogo de kart acelerando o ar coleta os itens aqui é bem é bem simples o conceito acredito que no jogo oficial seja mais bem elaborado tem os atalhos também você vai coletando essas coisas no meio da pista são cinco né são cinco ali para coletar a jogabilidade é muito boa nessa parte tem um atalho ali ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, que zumbido é esse? Corre, Bill! Corre! As abelhas estão se aproximando rápido. Os abelhas escondem atrás de um tronco. As abelhas passam direto por eles. O perigo passou por enquanto. Vejam só, é a nossa velha amiga no tronco da ave. Hugo começa a falar e ficamos prestando atenção. As abelhas estão bravas, porque as colmeias caíram no chão. Os ovos delas precisam voltar para os ninhos. Será que todos eles voltaram para o seu lugar? Até aí, galera. Gigantossauros, o jogo para vocês. Início de gameplay. Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, falou, fui!